Música Ao som mais simples de um tambor tribal, com os pés no chão, no contato mais direto com a terra, nossa pátia mama. Os olhos buscando nos outros olhos a expectativa de um encontro harmonioso, frutífero. Os corpos unidos em um mesmo espírito, de congregação com as forças da natureza. Assim foi dada a largada do Fórum Social Temático de 2012, quase como uma bênção a todos os debates que teremos pela frente nos próximos oito dias. A primeira atividade do evento, chamada Vozes, ocorreu no Jardim Botânico de Porto Alegre e faz parte da programação do Fórum Mundial da Educação. Para te chegar aqui e poder perceber a riqueza de detalhes, tu tem que estar em silêncio. Tu está em silêncio, mais pássaros vão aparecer, mais flores tu vai ver. E aí veio a ideia desse encontro Vozes, que tem muito a ver com a escuta e tem muito a ver com o silêncio. E a gente queria ter um diferencial também dentro do Fórum. A gente mostrar um novo paradinho que é possível fazer um evento e organizar a coisa de maneira mais horizontal. Ou seja, a gente teve esse evento aqui e não teve nenhuma estrela do evento, não teve um palestrante do evento e que todos foram protagonistas durante o dia. Então a gente aqui, nesse evento, construiu a orelha, a grande escuta da Mãe Terra, através dessa escultura criada a partir de um labirinto com as pessoas. Então, esse evento foi uma alegria muito grande. Poder participar, estar junto aqui, abrindo também mais, dar mais visibilidade ao Jardim Botânico, que é esse espaço maravilhoso, e de estar nesses movimentos, diminuindo a dissociação homem-natureza. É fazer uma alternativa ao modelo mais convencional de encontros durante o Fórum. Ele foi pensado justamente para possibilitar que manifestações artísticas, culturais, sejam a prioridade. Fisa ligeiro, fiz a ligeiro, não pode com formiga, não há saio formigueiro. Fisa ligeiro, fiz a ligeiro, não pode com formiga, não há saio formigueiro. E essa parte da tarde, que foi essa troca de sonhos, essa polinização, ela vem no sentido de reafirmar que nós podemos fazer muito mais a partir das nossas histórias pessoais e de realizações em contato, em conexão com outras pessoas das mais variadas redes. Então, basicamente é isso. Tecer redes. Tecendo redes de saberes e cooperação. O formato dominante do Fórum, digamos, de palestra, o formato acadêmico, está privilegiando várias vozes acadêmicas, muitas vezes, ou teóricas. Nem tantas vozes que têm uma relação com projetos comunitários, ou projetos dentro dos movimentos sociais, na base desses movimentos. Então, a gente não está escutando a diversidade de vozes, nem integrando a diversidade de projetos para visualizar o novo paradigma. A importância disso tem uma simbologia política, além de um impacto íntimo para cada pessoa que participou. Eu acho que tem uma simbologia no sentido de que mais de 60 pessoas estão saindo, talvez renovadas, ou com sua perspectiva sobre o Fórum Social Mundial, mais viva, mais confiante. Mas elas têm também uma experiência, uma convivência, com a diversidade de vozes, culturas, projetos no mundo. Terra, eu te sinto sobre os meus pés, terra, eu te sinto o coração a bater. Terra, eu te sinto sobre os meus pés, terra, eu te sinto o coração a bater. Terra, eu te sinto sobre os meus pés, terra, eu te sinto o coração a bater. Terra, eu te sinto o coração a bater. Terra, eu te sinto o coração a bater. Legenda Adriana Zanotto